Olá pessoal, vamos para mais uma dica hoje do sistema Windows 10, de como configurar corretamente todas as ferramentas do sistema. Nas aulas anteriores aprendemos sobre, conhecemos a ferramenta configurações e também a ferramenta dicas. As quais são muito importantes em todo o decorrer das configurações do sistema Windows. Vamos abri-la, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e a gente vai estar abrindo a nova janela. Aqui a gente vem, nesse tópico atualização e segurança, a gente vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela e a gente vai estar abrindo uma nova janela para a gente estar fazendo uma configuração. Saber qual é a ferramenta, quais são as ferramentas que se configura primeiro no sistema Windows. A aberta aqui, a janela a gente vem aqui no Windows Defender, que é o nosso antivírus. É a primeira ferramenta que a gente configura no sistema Windows 10. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela, abre essa nova janela. A gente deve configurar aqui proteção em tempo real, ela deve estar marcada, ativada. Perfeito pessoal? A gente vem para a próxima opção, que é a proteção baseada em nuvem, ela deve estar marcada, ativada. Se estiver desativada, se ativa. Vamos descer um pouquinho aqui na barra. A gente vem aqui para envio automático de amostras. Também deve estar ativado. Perfeito pessoal? Então, a quarta opção é notificações avançada. Ela deve estar também ativada. Tem que configurar totalmente o antivírus para que você tenha proteção e total segurança ao navegar na internet. E você vai estar protegida contra ataques por hackers e também por vírus provenientes da internet ou de aplicativos maliciosos. Pessoal, feito isso, está configurado o seu Windows Defender ou o seu antivírus. Lembrando que essas configurações que eu estou ensinando é para quem tem o sistema Windows 10. Esse é o nosso antivírus original. Pessoal, a próxima ferramenta que a gente configura no sistema Windows 10 é o Windows Update. Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e nós vamos abri-la. Pessoal, essa ferramenta aqui, ela é a ferramenta que configura, ou melhor, que faz toda a atualização do sistema Windows. Seja dos aplicativos nativos ou também dos aplicativos de terceiro que estejam instalados dentro do nosso computador. Se esta ferramenta estiver ativada, nenhum aplicativo ou sistema será atualizado dentro do computador. Consequentemente, o computador ficará totalmente desatualizado e totalmente suscetível e fragilizado contra ataques por hackers e por vírus. Pessoal, para fazer configurações do Windows Update, que é a ferramenta que atualiza todo o sistema, basta você vir aqui em opções avançadas, dá um clique com o botão esquerdo do mouse, abre essa nova janela e essas duas opções aqui devem estar marcadas. Vamos ler que pode ter uma terceira opção e vocês vão estar cientes quais são as opções que devem se marcar. Fornecer atualizações para outros produtos Microsoft quando eu atualizar o Windows? Sim, essa opção deve estar marcada. A segunda opção é Usar minhas credenciais para concluir automaticamente a configuração do meu dispositivo após uma atualização. Perfeito, pessoal. Essas duas opções devem estar marcadas. Se houver por acaso uma terceira opção, você ler, mas não marca apenas essas duas. Então, vamos saber como devemos escolher as atualizações e como serão obtidas. Desce para baixo e escolher como as atualizações serão obtidas. Dá um clique nela com o botão esquerdo do mouse e vamos ver como as nossas atualizações serão obtidas. Atualizações de demais de um local. Vamos ler um pouquinho mais. Quando essa opção é ativada, o computador também pode enviar partes das atualizações do Windows e de aplicativos previamente baixadas para computadores na rede local ou para computadores na internet, dependendo da opção selecionada abaixa. Marca ativado, pessoal. É muito importante. E aqui, mais essa opção. Baixar atualizações da Microsoft, baixar atualizações e enviar atualizações para... Pessoal, computadores na minha rede local ou computadores na minha rede local e na internet? Eu marco essa opção porque além de eu obter atualizações para a minha rede local, eu também ajudo as outras pessoas que não sabem configurar corretamente o seu sistema. E isso ajuda muito. Mas se você quer marcar só essa opção, computadores na sua rede local, fica a seu critério. Não vai te prejudicar em nada. Perfeito, pessoal? Feito isso, pessoal. Terminamos a aula de hoje. E dá um joinha para nós aí. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. E é isso aí. Dá uma ajuda para nós. Fiquem com Deus e até o próximo.